Quem? Eu disse, não quero pólvora. Porquê é que vocês vão buscar a porcaria da pólvora, pá? Vou-te ser honesto, eu sempre fui um rapaz muito tímido no que toca a conhecer novas pessoas. Não queremos muito que os nossos filhos estejam sempre colados às tecnologias, porque acho que isso não é uma coisa que seja... para mim não foi. Quando estava com o meu avô, que era uma coisa muito... como estava lá com eles em que é Luz, grande parte do tempo, acabava por tanguear o meu avô, como ele costuma dizer. Os leques também não valem tudo, é isso? Não valem tudo, não. Não, não. Para mim não. Tranquilo. Eu sou só um gajo na internet que está em live durante não sei quantas... Qualquer pessoa pode fazer aquilo. Mas eu quando descobri que era da Foulpuff, eu pensei, não, isto está mais adequado a mim. É que eu lembro-me disso, mas não sei em que parte é que foi. O homem ia comer os meus macacos. Sim, sim, sim. Foi numa festa, isso. Já cheguei a achar que ia mesmo patinar. Que se as pessoas dissessem mais vezes aquilo que sentem e ouvissem mais vezes o que os outros sentem, o mundo era um sítio muito melhor. O mundo era um sítio muito melhor. Legenda Adriana Zanotto